A CIDADE NO BRASIL E o céu azul, nuvens branquinhas, abençoando o dia E logo vem a noite, eu me ponho a pensar Como é lindo o meu mundo Um arco-íris lindo, colorindo o nosso céu Vejo pessoas sorrindo, de mãos dadas passeando Vejo amigos se encontrando Como vai você? Um aperto de mãos dizendo Eu te amo Vão fuder, vem chorando, logo vão crescer E vão aprender mais do que eu possa saber Eu me ponho a pensar Como é lindo o meu mundo Jovem, cuide bem esse mundo Ele é todo seu É um mundo maravilhoso É nosso mundo O arco-íris lindo, colorindo o nosso céu Vejo pessoas sorrindo, de mãos dadas passeando Vejo amigos se encontrando Um aperto de mãos Do amor a você Dizendo que eu te amo Vão fuder, vem chorando, logo vão crescer E vão aprender mais do que eu possa saber Eu me ponho a pensar Como é lindo o meu mundo Eu me ponho a pensar Como é lindo o meu mundo Oh, yeah Ei, cuide bem, seu ritado Não manifesta, graças a Deus Porque aí o futuro Ora, também faz Ahahahah 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 Ahahahah